Vamos, voltamos pessoal com o paredão da treta, especial aí conflitos entre a Rússia né e a Ucrânia, especial conflito entre a Rússia e a Ucrânia Voltamos aqui com o paredão da treta, é o canal do Guka, voltamos, e todo mundo aí tá vendo aí na televisão aí os conflitos entre a Rússia e a Ucrânia A Rússia e a Ucrânia aí, e o Brasil minha gente, o que você acha aí, você acha que o Brasil aí tá preparado? A Rússia e a Companhia de Congreiros, comandada pelo futuro de Henrique Pereira A guerra de guerra contra a Rússia Todo mundo vendo aí minha gente, os conflitos né, os conflitos aí que tá acontecendo aí entre a Rússia e a Ucrânia É o paredão da treta, paredão da treta aí especial aí, especial aí conflitos entre a Rússia e a Ucrânia Vamos ver minha gente, o Brasil indo pra guerra Igual tava falando aqui, a gente corre aí pra Mata Atlântica A gente vai pra selva, pra selva aí, qualquer coisa a gente, se começar aí as bombas atômicas aí a gente A gente dá um jeito aí de correr pra Mata Atlântica né Ou vira índio, vai pra selva, a gente faz alguma coisa aí Estamos aqui com o canal do Guka, com o paredão da treta, especial aí conflitos Especial conflitos, a gente tá aqui brincando aqui, mas o assunto é sério viu minha gente O assunto é sério aí que tá acontecendo aí E estamos com o paredão da treta Vambora minha gente Vão ver o Brasil minha gente, guerreando aí Vão ver o Brasil aí, guerreando aí Vão ver o Brasil Vão ver o Brasil E aí e é meu senhor minha senhora é gente a gente tá aqui com o paredão da treta gente a gente brinca a gente zoa a gente tira sarro né coloca aí brincando aí zoando aí tirando sarro mas o momento é sério gente vamos orar a gente pede aí a paz aí entre a rússia e Ucrânia vamos orar gente a gente tem que orar entregar a vida aí para Deus aí vamos orar a gente brinca que a gente zoa a gente tira sarro aqui a gente pinta o sete aqui mas o momento agora é a gente unir forças em oração aí unir forças em oração orar aí pedir a paz aí pedir para Deus aí tá abençoando a gente pedia para Deus aí tá aguardando a gente tá bom minha gente é a mensagem aí do paredão da treta vamos orar esquece aí religião esquece religião aí vamos pedir aí para Deus aí tá aguardando a gente tá bom e guardando aí o pessoal aí que tá né nesses momentos tão difíceis forte abraço canal do Guga